Fala pessoal, olha nós aqui de novo chegando com mais um vídeo para o canal Tonhando Tavaiana já peço a todos que se inscrevam no canal deixa o like e compartilha o vídeo estamos por cá chegando com mais esse dia de sol quente de verão calor muito forte a noite está fresco de manhãzinha 5 horas o cara sai andando de modo da frio mas pelo dia é um calor danado sol quente, 35, 36, 38 graus mas também é certo mesmo quando amanhece o dia com essas fresinhas já sabe o que é é para só quente e calor todo mundo sabe disso né todo mundo sabe disso, quando amanhece o dia, o friozinho ou dar um sereno de chuva de manhã já sabe o que é que vem pela frente, sol quente e calor forte mas aqui para nós não ignora isso né aqui para nós no nordeste nós não ignora isso porque aqui é inverno e verão é duas estações que tem aqui para nós, é inverno e verão nós nem ignora isso tem negócio de outono, outono, primavera aqui é inverno e verão quando está chovendo é sol nós nem ignora isso nós agora já estamos esperando pelas trovoadas, já estamos no mês de novembro agora nós estamos esperando pelo trovoadas, já e esse tempo do jeito que está seco, quente com esse mormaço vai dar trovoada logo logo olha a mangueira como é que está olha como botou manga, deus benza mas está de belota, como diz o cara quem botou foi ela, deus benza é todas assim também não chega em uma mangueira para não ter assim de belota eita, é o tempo bom, meu deus, é o tempo de manga daqui uns dias já tem muita manga aí manga e caju caju para tomar cupitui 21 e a manga para chupar eita, é o tempo bom, é o tempo de manga, meu deus também botou foi com força quando deus quer, manda com força essa mangueira aqui mesmo, ano passado botou bem pouquinho só botou numa gaia ali do Lala mas esse ano descontou, botou pelos dois anos descontou, botou, foi com força ô deus bom, quando dá, dá tudo de grandeza para branco, preto, rico, pobre para todo mundo não olha não Deus dá para todo mundo não olha quem correu até aí o filho da pé aqui, graúdo saiu nesse barco de juazeiro aí, nessa fuia aí, capé está aí o graúdo do filho da perna uns quatro quilos ô farofa boa beleza aí vamos compartilhar o vídeo com os amigos nos grupos do whatsapp, pede para se inscrever no canal que é de graça, não paga nada não paga nada, é de graça vamos deixar o joinha comentar no vídeo, que é para o youtube mandar para outras pessoas cada joinha que a pessoa dá, o youtube manda para mais gente o passarinho está numa alegria danada cantando a gente chama aqui de garrincheiro tem lugar por aí que chama de casaca de couro ele está com um ninho ali dentro naquela catingueira ali grande que é danado o ninho a gente chama de garrincheiro ele faz um ninho de espinho, de garranjo por aí afora chama de casaca de couro cada lugar o passarinho é um nome diferente beleza o vídeo só fez isso aqui eu mandei um alô para todos que sintonizam o canal do toiano não está ganhando, é de azê beleza